Olha o passe pra ele, Messi do jeito que ele gosta, invadiu, o Pesqueiro bateu, defendeu o Riga Shiguchi. Olha em cima do goleirão, mas já escapuliu o Lionel Messi. Olha essa roubada de bola aí, Hakimi, Messi do jeito que ele gosta, Pesqueiro bateu pro gol, Riga Shiguchi. Fez bem a defesa, não pegou do jeito que ele sabe na bola, Messi. Doze minutos desse primeiro tempo, cruzamento, com dificuldade sai o goleiro, a bola tá ali carambolando na área. Tá lutando por ela, o Verratti no chão, parece Pebolinha agora, olha o chute pro gol em cima do Marquinhos. Na base da força tentou chegar o Gambosaka, não conseguiu afastar o perigo, a defesa do Paris Saint-Germain. Messi de primeira, Ramos, tentou a enfiada, Neymar, posição normal, pé direito, bateu, espetacular, Riga Shiguchi. O Neymar deslocou o goleiro de forma precisa, né? Aquela bola pra sair pro abraço. Isso me pareceu normal. Consciente, ó. O goleiro escolheu o cano, mas deixou a perna. Vitinha, Neymar, do jeito que ele gosta, pela ponta esquerda. Pedalou, bonita, pedalada, bonitas as pedaladas, olha o gol pintando. Espetacular, Riga Shiguchi. Neymar pedalou numa velocidade, num gás impressionante, cruzou. Sarabia mandou pro gol, não pegou em cheio na bola, mas... Neymar, Nessi, pé esquerdo, ele bate pro gol, bate pra fora. Deu um passinho ali o Neymar, achei que ia ser ele. Nessi, Nessi bateu, ela passou perto, assustando. Nessi, no costado da zaga, Hakimi, invadiu, pé direito, bateu. Outra vez, Riga Shiguchi. Lançamento errado ali do Miura. Neymar, Nessi, invadiu, pé esquerdo, bateu, olha a defesa. Gol! Gol do Paris Saint-Germain! Sarabia, camisa 19. Lançamento errado do Miura. Aí a bola ficou tranquila com o Neymar. Defesa saindo, o Messi queimou pro gol. O goleiro fez uma grande defesa mais uma vez, mas no lugar certo. Na hora certa, Pablo Sarabia mandou a bola pro futebol. O senhor Berratti, Neymar, se colocou bem, invadiu, levou pra linha de fundo, fez o corte. E aí é pênalti. Aí não teve jeito. Penalidade máxima para o Paris Saint-Germain. Neymar levou pra linha de fundo, fez o corte, aí teve o Rapa ali por baixo. Pênalti claro, Thiago? Claríssimo. Lentamente, Neymar, pé direito, bateu e a gol! Gol! Gol do Paris Saint-Germain! Neymar, sempre Neymar, camisa número 10. No passo por elevação, cruzamento, olha o gol pintando! Defendeu espetacular, olha a bola! Gol do Gambozaka! Urukawa, camisa 24! Donnarumma operou um verdadeiro milagre na primeira finalização, mas aí deu rebote. Olha o passo por elevação do Onuzi, que recebeu, na verdade, Onuzi. Passa errado, Akimi, Vitinha, está de frente, soltou para o Nuno, invadiu o pesqueiro, bateu para o gol! Gol do Paris Saint-Germain! Nuno Mendes, camisa 25, visão de jogo do Vitinha, passe açucarado. E aí, a qualidade, né, do lateral esquerdo português, dominou e mandou a bola no cantinho. Sempre olha para o Neymar, Sarabia está do outro lado. Neymar, na grande área, ele sofreu e fez o gol de pênalti. Cruzamento, olha o gol pintando! Messi! Gol! Gol do Paris Saint-Germain! Messi, camisa número 30! O Neymar olhou para a área, imaginava-se uma cavadinha, né? Ele cruzou forte, aí feito um raio! Messi, de canhota, mandou para o gol. A bola ainda bateu ali, tentou fazer a defesa ao Higa Shiguchi. Olha aí, Messi, cortou, pé esquerdo, agora para o direito, bateu para fora! Coisa rara mesmo no pé direito, Messi pegar embaixo assim dessa bola. Mais uma saída equivocada do time do Gambozaca. Esparou o Neymar, passe para ele, invadiu, levou o goleiro, pé direito, bateu! Gol do Paris Saint-Germain! Neymar, camisa número 10! Passe de Lionel Messi. Neymar, na corrida é duro segurar o Neymar. Com toda a calma do mundo, ele passou pelo goleiro. E só rolou para o fundo da rede agora. 5 para o Paris Saint-Germain, 1 para o Gambozaca. Neymar, é o nome do gol, Thiago Simões. Olha a tentativa do lançamento, é bom o balanço, pintou um gol, bola batida! Gol do Gambozaca! Yamami, camisa 37! Olha o sorrisão dele aí, ó! Jogada bem trabalhada. Número 29 do Paris Saint-Germain, anote esse nome em fãsportes. Vamos ver o Icardi, bonita a finta dele. Ela sobrou, Mbappé, vai bater para o gol, salva em cima da linha zaga! Calimendou! Duas vezes, chega a ver a defesa, 3 agora! Acelerou o Paris Saint-Germain, pega a falta finalmente a arbitragem! Chegou com a artilharia pesada o Paris Saint-Germain. Mbappé dominou, pedalou, caiu na área. E o juizão pega o pênalti! Penalidade máxima para o Paris Saint-Germain. Mbappé partiu, pé direito, bateu! Gol do Paris Saint-Germain! Mbappé camisa número 7!